Olha, vem comigo agora, 18 horas e 59 minutos. Geralmente, o que você vai ver agora, sou eu quem faço, mas o cabecinha. Mas hoje, mandaram outra pessoa. Mandaram Mônica e Cabelinho. Cabelinho, pra quem não sabe, é o Maico Paranhos. Ele tá lá também na feira. Hoje, mandaram Moniquita pra feira, porque a temperatura caiu e muita gente procura nas feiras alguma coisa pra se aquecer. Desde roupa, caldos ou pamonhas. E aí, Mônica, a pergunta que eu quero te fazer, você tá no Cepal do Setor do Jardim América, é porque ontem eu senti que nas feiras tá faltando pamonha. Você já deu uma rodada aí, tem pamonha suficiente ou você acha que tá meio tímida aí as pamonhas? Ô Fred, eu dei uma olhadinha um pouco mais cedo, tô um pouco longe, mas vou chegar lá daqui a pouco e não sei se resistiu, hein? Acho que o pessoal já mandou ver tudo. Agora, vamos falar do frio, você mencionou aí Goiânia, teve hoje, né? A madrugada, amanhã mais fria até o momento. A gente chegou aí a 13 graus e meio. Aqui na feira, eu já percebi que o pessoal que vende agasalhos, blusa de frio e tal, tá bombando, viu? Cadê a Cimeia? A Cimeia tava aqui, acho que ela já fugiu de mim, mas diz o seguinte, ela vende o ano todo. Ela faz feiras aqui, ela faz no Cepal do Setor Sul, faz em vários lugares e nessa época realmente eles aproveitam pra lucrar. Agora, também, o que que tá em alta aqui, ó, a gente tá no dia 30 de maio, daqui dois dias já chega junho. Olha as roupinhas de festa junina. Vem cá um pouquinho, se eu me falar. Eu tô vendo que aqui, ó, a música é junina, tem várias banquinhas. É a oportunidade de vender bem? É a oportunidade. Mês de maio, junho e julho é a oportunidade de sair do vermelho, porque vende bem. Tem muita festinha, muito movimento. Hoje, por causa do feriado, tá um pouco parado, mas costuma vender bastante. A média de quanto, pessoal que tem em casa? A média de 85 os de criança e 90 os adultos. Então, muito obrigado, senhor. Boas vendas. Agora, Fred, eu vou tentar ir ali na comida. Eu localizei onde tinha pamonha. A gente vai passar aqui mostrando, né, a feira aqui do Cepal do Jardim América. Hoje, segundo os feirantes, tá com um pouquinho a menos de banca, porque tem gente que aproveita pra fazer no interior também, aproveita ou então não acredita que muita gente vai sair de casa pra vir. E vamos ver aqui, ó, aqui. Tá o aglomerado, pessoal fazendo fila pra comprar pastel, pra comprar empadinha. Vamos ver aqui o que o pessoal tá comendo. Moça, boa noite. O que vocês estão aqui esperando pra comprar? A torta. Torta de doce. O pessoal tá atrás do doce. Pode falar, Fred, enquanto isso eu vou andando aqui, ó, pra ir atrás da pamonha. É isso que eu tô vendo, Mônica. A feira tá lotada, né, Mônica? Fala o seguinte, dá um giro aí, vê se tu acha a pamonha pra mim, daqui a pouco eu te chamo aí de novo. Vai lá com o cabelinho e vê se tu acha uma pamonha pra nós. Aí tu avisa, tá? Beleza! Ela vai atrás da pamonha pra nós lá. Daqui a pouco eu chamo ao vivo aqui pra gente ver se acha a pamonha, porque tá difícil. Tchau. Tchau.